15 em cada 100 pessoas no Brasil com mais de 10 anos de idade não acessaram a internet no ano passado. É o que revelam números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua, Tecnologia da Informação e Comunicação, feita no quarto trimestre de 2021 e recém-divulgada pelo IBGE. Essa porcentagem equivale a aproximadamente 28 milhões e 200 mil habitantes, o que, por outro lado, também significa dizer que 155 milhões e 700 mil habitantes brasileiros com 10 anos ou mais acessaram, no ano passado, a rede mundial de computadores. Por causa da pandemia de covid-19, a pesquisa não foi feita em 2020 e, por isso, o IBGE comparou os números com os resultados de 2019. Naquele ano, 20,5% da população brasileira acima de 10 anos de idade afirmou não ter usado a internet, o que equivalia a 36 milhões e 900 mil pessoas. O levantamento mais recente também apontou que a internet, no ano passado, chegava a 90% dos domicílios do país, com alta de 6 pontos percentuais frente a 2019. Pela primeira vez desde 2016, segundo o IBGE, houve mudança significativa no ranking de dispositivos mais usados nos lares brasileiros para acessar a internet. O celular continua na liderança, mas a televisão superou o microcomputador, como detalha a analista do Instituto, Flávia Vinhais. E o acesso à internet pode ter sido feito com telefone celular, e isso representou 99,5% dos acessos da internet, 44,4% dos acessos foram através da TV, e 44,3% através do microcomputador ou tablet. Então, em 2021, a gente observa uma reversão em relação a 2019, enquanto a utilização da TV e do microcomputador para acessar a internet. Em 2019, a internet era mais acessada através do computador, e em 2021 foi mais acessada através da televisão. O tipo de conexão também mudou. O acesso por banda larga móvel caiu, enquanto o percentual da banda larga fixa aumentou. Em relação à conexão, a gente observou também que, pela primeira vez, a conexão de banda larga fixa superou a conexão de banda larga móvel. É importante a gente lembrar que o ano de 2021 foi um ano de pandemia, portanto, é possível que tenha havido alguma influência do afastamento social na utilização da internet de banda fixa. E os domicílios com internet, banda larga fixa, representaram 83,5%. E os domicílios que tinham internet com banda larga móvel foram 79,2%. Em todas as grandes regiões, a gente identificou o aumento da banda larga fixa e a queda da banda larga móvel. Ainda de acordo com os dados divulgados pelo IBGE, as regiões centro-oeste e sudeste do país lideram o uso de internet. Já norte e nordeste têm os menores índices de conectividade. Da Rádio 2, Milena Abreu.